Vou segurar pra descer ó, segura pra descer galera, mas nada, tá na mão de Deus agora hein, só segurando ó Quando ele entrar no complexo, você para de acelerar ó, entrou, parei de acelerar Parei, parei Galera, no vídeo de hoje galera, eu vou fazer o vídeo ensinando a passar o Avenger por um amigo Galera, eu, eu vou fazer o papel da pessoa que vai doar o Avenger, beleza? Então se você quer o Avenger de alguém, você manda esse vídeo pra pessoa, pra pessoa te passar Ou se você quiser passar o Avenger pra alguém, assiste o vídeo pra você aprender se você não sabe Beleza? Funciona pra todas as plataformas É, pra quem vai fazer o papel da doação, no caso eu, não precisa ter ninguém na sessão, beleza? Estou numa sessão de convite solo, beleza? Galera, olha a dica top, pra quem é do PlayStation 4, PlayStation 5, só isso né, infelizmente A gente tem outro job agora, beleza? Eu vou deixar o link deles na descrição, óbvio, que é esse aqui ó Esse aqui ó É o japonês que criou né, por isso que tá escrito sem tradução ali Porque o jogo não reconheceu a tradução da língua Então ficou sem tradução, mas foi um japonês que criou, beleza? Infelizmente esse job vai facilitar, só que ele é só pro PlayStation 4 e PlayStation 5, beleza? Mas o glitch em si funciona pra todas as plataformas Todas, todas, todas Galera, estou aqui, é só eu entro no evento, galera, beleza? Antes de entrar no evento Só confirma pra ver se seus jobs estão aparecendo, beleza? Pra fazer aparecer, galera, é aqui ó Opções de ícones do mapa O mapa serviços, ó, todos exibir, ó Deixa todos exibindo, beleza? Todos, todos, todos Sem enrolação, bora pro evento, galera Galera, aqui dentro do evento você não vai precisar nem do seu veículo pessoal Beleza? Tranquilo? É... Já vem pra opção aqui, ó Na parte onde aparece os carros de teste, galera Vem aqui rapidão, tranquilo, ó Escolhe qualquer carro, galera Vem aqui, a parte é triângulo É... Tanto faz entrar com outros jogadores, entrar sozinho, não tem problema Não tem problema, só eu entrei, galera, e bora pra pista Galera, chegando aqui na pista É... Galera, se eu segurar a triângulo, olha o que aparece Vai aparecer uma barrinha enchendo E vai aparecer a opção pra eu sair Quando a barrinha encher Eu volto, beleza? Voltei E se eu apertar Option, que é o menu de pausa Vai abrir o menu de pausa Apertei e abriu o menu de pausa Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mesclar essas duas telas O que eu faço pra mesclar? Eu vou segurar os dois juntos Triângulo pra encher a barrinha E Option Quando a barrinha chegar no final Eu só vou soltar o botão de Option Então eu vou segurar os dois Beleza? Ó, estou segurando Quando a barrinha chegar no final Eu solto o Option Deu certo de primeiro, ó Então apareceu a tela pra eu sair E o menu na frente Se der errado, só repetir o processo Não tem problema Entre em qualquer serviço do mapa agora, galera Só apertar X, ó Vou entrar nesse aqui, ó Qualquer um Eu recomendo sempre entrar nesse aqui Mas pode ser qualquer um, galera Quadrado X Galera, assim que você chegar no lobby Você sai, tá? Não precisa ficar enrolando É rápido, galera É muito rápido mesmo Beleza? Ó, galera Assim que aparecer Você já sai do lobby, tá, galera? Sem enrolação, beleza? Bolinha X Passa aí, ó Muito rápido mesmo, galera Se tudo der certo Vamos ver Você tem que aparecer em cima do evento Ó Deu certo, ó É... Invisível Beleza, galera? Galera Eu vou seguir um boot aqui Anawak Famoso Anawak Ela tem pra todas as plataformas Eu vou deixar o nome delas aí Pra quem é da... Pra quem é do console Você não precisa ter ela como amigo Pra quem é do Xbox Ou você segue alguém no Titanic Ou algum amigo seu que vai passar Ou amigo seu que vai receber o Avenger Ou amigo seu que tá te ajudando É... Ou Você segue o Anawak Se você tiver ela como amigo Porque no Xbox Pra seguir alguém tem que ter amigo Tem que ter como amigo Beleza? Então simplesmente eu vim aqui, ó Ó, ó a dica, galera É só dica Tá vendo? Eu recomendo fazer na arena também, galera Você pode fazer na boate No mesmo processo que eu tô fazendo aqui na arena Você pode fazer na boate, beleza? Eu vou fazer na arena Meu Deus, velho, esse cachorro Eita, paciência, galera Ó, então como eu vou fazer na arena Ó, eu vou vir nesse job aqui, ó Aperto o quadrado E entro nele Entro nele Beleza? Tranquilo Não é normal, galera Vou chegar no lobby Não tem erro Ó, galera Cheguei no lobby O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou seguir a One Awak Como ela joga com a mira livre assistida Eu jogo com a trava leve Então eu vou fazer um teleporte Olha Eu segui ela, galera, ó Segui o One Awak Beleza? Vai aparecer os alertas pra mim, ó Tá inicializando Quantas vezes dá erro Tenho que seguir ela novamente Vamos ver Ó, apareceu Então eu aperto o X E bolinho Fiz um teleporte Só que eu estou invisível ainda, galera Ó, fica vendo, ó Estou invisível ainda Beleza? Então eu sigo ela novamente Segui ela, galera, agora aqui pra gente sair do invisível Eu só confirmo todos os alertas Beleza? Tranquilo, ó X Eu vou subir pras nuvens Veículo pessoal, galera, não tem problema Galera, não tem problema Quem falar que pode ser só veículo pessoal Só veículo da mesma garagem Tá mentindo Pode ser qualquer veículo Qualquer veículo mesmo Ó, pra você ter uma ideia A minha garagem está cheia E eu vou fazer com uma moto Ou um veículo de NPC Não tem problema Ó, veículo de NPC, ó Venho no círculo Apareceu a opção Cancelo Do ré Venho no círculo Apareceu a opção Cancelo Do ré Venho no círculo Aí aperta o X Tá cheio Confirmo Vai dar o limbo Aperta o triângulo Ó, galera Caí no limbo Beleza? Caí no limbo Tô bugado Galera, você não pode sair de perto da sua arena Ó, como eu estou fazendo na arena, né Como eu estou fazendo na arena Acabei de cair no limbo Então eu tenho que ficar próximo da arena Se você fizer na boate Fica próximo da sua boate Beleza? Tranquilo Como eu tô fazendo na arena, galera Então eu vou dar as dicas da arena Beleza? Ó, propriedades móveis Avenger Solicitar Avenger Enquanto o Avenger tá chegando Eu registro como motoclube É, pego minha MK2 Galera Como eu estou fazendo na arena É, o Avenger me aparece perto Se você for fazendo na boate O seu Avenger aparece longe Então antes de fazer o glitch Você já chama o seu Avenger E deixa próximo da sua boate Beleza? Ó, como a arena aqui O Avenger aparece próximo da arena Eu posso ir lá e pegar ele Não vou desbugar Ó, olha que legal Então ó, já venho aqui E pego o Avenger Na boate não O Avenger aparece longe Independente da boate Então você tem que solicitar o Avenger Antes de fazer o glitch Antes de ir lá no evento Tá, tá, tá Solicita o seu Avenger Pega ele e deixa próximo da sua boate Beleza? Então eu aqui na arena Como é mais prático pra mim na arena Só ensino na arena Com a moto de NPC A minha garagem tá cheia Eu não perco nada Funciona 100% galera Então eu faço na arena Não tem erro pra mim Peguei o Avenger Vou direto para o monte Tiled Galera Monte Tiled Beleza? Ó galera Estou chegando aqui no monte Tiled Beleza? Eu simplesmente Entro dentro do Da montanha Não tem problema Posso entrar Eu tô bugado Beleza? Estou bugado Então eu vou entrar aqui dentro Ó Aqui dentro galera Eu já posso deixar o Avenger Em modo helicóptero Tá, ó Aqui Beleza? Tranquilo Assim que você estiver aqui dentro Galera Você vai fazer aqui Uma marcação Uma marcação No cassino Você marca o cassino Galera Ó Bem aqui Pode ser aqui Tanto faz Marca aqui Aí você vai deixar A traseira do seu Avenger Na direção do cassino A traseira do seu Avenger Beleza? Beleza galera? Tranquilo? Então você agora vai descendo Tá vendo como o Avenger A direção da Traseira dele tá pra direção do cassino Onde fiz a marcação Então beleza Tá tranquilo Não tem erro galera Não tem erro Agora você vai descendo Vai descendo Até chegar o Job Presta atenção Deixa eu me localizar Aqui galera Vai descendo Vai descendo Ó o Job tá aqui Já apareceu do nada Calma aí Deixa eu subir aqui Deixa eu subir Que eu quero fazer a Thumb Aqui galera Esse aqui é o Job Esse aqui é o Job Da Dica galera Beleza? É o seguinte galera Aqui que tá a Dica Você vai pegar o seu Avenger Vai posicionar ele Vai deixar esse Job Mais ou menos em cima das costas Do seu Avenger Ó Ó Mais ou menos Lembrando A traseira do seu Avenger Tem que estar pra direção do cassino Igual o meu tá lá Se não tá Você regula Vai regulando Até Ficar galera Aí você deixa Aí você deixa Mais ou menos O serviço Bem nas costas Do seu Avenger Ó Ó Mais ou menos assim Nessa posição Agora você vai segurar galera Pra descer com o Avenger Ó Deixa certinho ele Não deixa com turbulência Ó Controla Controla Deixa a direção do Avenger Traseira Para o cassino Igual eu fiz a marcação Pra ter referência Agora tá aqui ó Eu vou segurar pra descer ó Segura pra descer galera Não vai nada Tá na mão de Deus agora hein Só segurando ó Quando ele entrar no complexo Você para de acelerar ó Entrou Parei de acelerar Parei Parei Entrou torto Entrou torto Nossa ficou estranho Entrou torto Caraca Ó galera Mas tá aí ó Ó o bicho Ó o monstro Aí galera Tá aí ó Beleza Então aqui eu saio dele Beleza galera Tá dentro do limbo já Tá meio bugado Mas Eita O amigo consegue pegar Porque Tá no limbo Seu amigo vai dar um teleporte Vamos ver se eu quero pegar ele ó Tá vendo ó Eu consigo pegar ele É normal ó Então o amigo Vai conseguir pegar ele Óbvio que eu vou dar dica aqui agora galera Aonde comigo vai Qual que é a parte do amigo Pra pegar o Avenger Beleza Então aqui galera Eu posso ficar aqui dentro Não tem problema Tô dentro do meu complexo Beleza O seu amigo é que vai pegar o Avenger galera Eu fiz isso tudo sozinho né Sessão de convite O seu amigo galera Lá na outra sessão Ele fica na frente do complexo dele Presta atenção Ele fica na frente do complexo dele Na frente Coloca a restauração na última localização E você manda um convite Pra ele vir pra sua sessão Então ele vai entrar Na sua sessão Na minha Na frente do complexo dele Beleza Restauração na última localização Na frente do complexo dele Antes de ele entrar No complexo dele galera Ele solicita o Avenger dele Solicita O Avenger dele Vai aparecer em qualquer lugar do mapa Beleza Em qualquer lugar do mapa Beleza E ele entra no complexo dele Sem o Avenger dele Deixa o Avenger dele lá fora Estacionado Quando ele entrar O meu Avenger vai estar lá dentro pra ele Beleza Tranquilo Aí é isso galera O Avenger lá dentro Ele vai entrar no Avenger Dentro do complexo dele Vai estar lá dentro Ele faz a modificação E o Avenger vira dele Fica igual Idêntico Beleza Como não tem ninguém pra gravar aqui Tô sozinho Então é isso galera É muito simples Qualquer dúvida É só mandar nos comentários aí Que eu tiro todas as dúvidas galera Beleza Tamo junto Valeu Ficou meio torto O bagulho aqui Mas tá suave galera É isso aí mano A vida que segue Dá pra pegar galera Não tem erro não Dá pra pegar Beleza galera Tamo junto E é nóis Fui